Bom, meu amigo Carlos Dias, o Gordo, beijo pra você. Bom, nós estamos aqui com essa dupla maravilhosa, que hoje tá dupla, né, mas é o quarteto, né, com o meu amigo e seu amigo, Carlos Dias, o Gildo Campos e o Paulinho Tchê. Manda um alô pra ele aí, ô Gildo. Seu Carlos, graças ao senhor nós estamos aqui com essa pessoa maravilhosa aqui, que já tá nosso amigo e agradecemos de coração, ô senhor. Obrigado pela oportunidade, meu amigo. Conte sempre com a gente. Carlos Dias, conta comigo, hein, nós estamos juntos, hein. O 2024 pra você é maravilhoso. Fica com Deus.